Música Queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com muito amor, sempre, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, luz, paz, alegria para o seu coração, sempre para a sua vida. Ai, gente, aprendendo a viver. Qual de nós não precisa aprender a viver? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje? Bem, eu tenho certeza que se eu tivesse sentado aí na sua frente, agora, se a gente estivesse tomando um café gostoso, batendo um papo legal, e eu perguntasse quais são os seus sonhos, muito provavelmente você ia listar uma série de sonhos lindos, né? De objetivos de vida, né? Para a sua família, para a sua saúde, para o seu trabalho. Com certeza sonhos até para a humanidade, né? Tenho certeza de uma humanidade melhor, mais justa. Por quê, gente? Porque todos nós temos sonhos. Todos nós queremos vencer nossas dores, nossas dificuldades e, com certeza, alcançar grandes resultados na existência. Mas é que tal detalhe, para que a gente possa viver esses sonhos, para que eles se tornem reais, é muito importante que a gente amadureça, é muito importante que a gente aprenda a viver. Gente, estar na Terra é sempre um grande desafio. Nós sabemos que passar pela Terra não é fácil, né? A ponto da espiritualidade superior sempre nos alertar quanto à responsabilidade de estar na Terra. Porque aqui é um mundo de provas e expiações e, mesmo para espíritos, gente mais evoluído, na Terra não é fácil, não é simples. Porque a gente esquece do passado, a gente fica preso momentaneamente a um corpo de carne, nós experimentamos as fragilidades típicas, né? De uma vida material, as oscilações emocionais, naturais, né? A existência que a gente está vivenciando, as idas e vindas, os encontros e os desencontros. Então, realmente, não é simples estar na Terra. Por isso que a gente precisa aprender a viver. A gente precisa aprender, meus amigos, a passar por essa experiência da melhor forma possível. A gente precisa aprender a passar pela experiência da Terra, se conectando com aquilo que realmente é essencial, né? Com aquilo que realmente importa, com aquilo que realmente é verdadeiro. E se existe uma coisa que importa na Terra, se existe uma coisa que é verdadeira, que pode nos ajudar no meio de toda essa transição, é aproveitar os momentos simples da vida. Ah, meus amigos, não importa a sua condição financeira, não importa a sua condição de saúde, não importa onde você more, todos nós podemos aproveitar os momentos simples da vida. Não é verdade? Todos nós temos a condição de aproveitar a vida da melhor forma possível, como ela se apresenta para a gente. Todos nós temos a chance de aprendermos a olhar com mais leveza para o mundo ao nosso redor, com mais gratidão, com mais harmonia. Todos nós podemos olhar o lado bom, o copo meio cheio, não é? Fazer uma lista de agradecimento das coisas boas que nos ocorrem. Mas o problema é que, embora todos nós possamos fazer isso, poucos fazem. Infelizmente, gente, a maioria de nós ainda vive no reflexo condicionado das vidas anteriores com falta de consciência. A gente volta para a nova existência com o novo corpo, se esquece de tudo, e a gente começa a repetir os mesmos erros. Então, o nervoso de ontem continua sendo o nervoso de hoje. A pessoa ansiosa do passado continua sendo ansiosa do presente. O egoísta do passado continua sendo o egoísta da vida atual. A pessoa extremamente centralizadora de ontem continua sendo o centralizador de hoje. Muitas vezes, a pessoa egocêntrica de ontem continua sendo o egocêntrico de hoje. E, sem perceber, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba repetindo os mesmos erros de ontem na vida atual e não aprende a viver. A gente utiliza como dificuldade de viver as dificuldades que a gente passa na existência. E a gente acaba se esquecendo, gente, que cada uma dessas dificuldades é exatamente um incentivo para que a gente possa aprender a viver com mais harmonia, com mais gratidão, com mais leveza. Então, deixa essa pílula inspiradora do bem de hoje te convidar a viver com mais simplicidade e com mais gratidão. Guarda essas duas palavras. Elas vão te inspirar hoje. Simplicidade, para você valorizar as coisas simples da vida. Sabe, as coisas mais simples do seu dia a dia. Abrir os olhos, tomar um café, bater um papo com alguém, ver as pessoas que você ama, seus animais de estimação, sabe, a família, a vida, o trabalho. As coisas simples do dia a dia, que muitas vezes a gente se esquece. E a gratidão de reconhecer Deus em tudo e em todos. Experimenta fazer isso com mais frequência, continuamente. Você vai perceber como a sua vida tende a ser muito melhor. A gente muitas vezes não vai evitar algumas dificuldades que fazem parte da nossa aprendizagem. Mas nós vamos aprender a viver. Nós vamos aprender a passar pela existência na Terra, sem ser da Terra. Aprender a passar pela existência material, sem se confundir com a matéria. Pensa nisso, tá bom? Um beijo grande no seu coração, na sua alma. Lembre que tenha um bom dia, prosperidade. 6h40 da manhã, se você quiser começar bem o seu dia, meditando, orando comigo. Estou te esperando. Milhares de pessoas ao vivo, a gente está sempre junto, todo dia. Você só não começa bem o seu dia se não quiser. 6h40 da manhã, nossos canais do YouTube e do Insta, todos os dias junto com vocês. Quem sabe, não chegou a sua hora, né? E se fizer sentido para você e você quiser uma transformação mais intensa, mais profunda, de autoconhecimento. Gente, nós vamos ter o maior evento do ano em Belo Horizonte, semana que vem. Sexta, sábado e domingo, 12, 13, 14. Agora de abril, chama Evolution. Sobre evolução espiritual. E você é nosso convidado. Nossa convidada, teremos palestrantes convidados. São três dias, a gente é uma imersão de autoconhecimento profundo para ajudar você a sair do seu eu atual e chegar no seu eu desejado. Técnicas inéditas. Ai, vai ser lindo demais. Clica no link no banner aqui da pílula para você saber mais informações. Quem sabe você não consegue se inscrever e também não ter uma vida ainda mais transformada. Tomara que dê certo. Beijo grande. Deus te proteja. Obrigado, viu? Você que compartilha as pilulas inspiradoras do bem. E até breve, até muito, muito breve.